Corê, corê! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo que é uma resposta a todos vocês que me mandaram um direct lá no Instagram e comentaram no meu vídeo que é física reagindo ao coach quântico e a psicóloga. Se tu ainda não viu esse vídeo, depois que tu assistisse aqui, tu vai lá assistir o meu react, que é o primeiro do canal, e pelo jeito o pessoal gostou muito, né? E aqui eu vim responder alguns comentários que ficaram muito estranhos lá. E a gente vai responder aqui, vai tentar entender um pouquinho mais sobre essa grande falácia que é usar a física quântica, a mecânica quântica em tratamentos de cura quântica, em sal quântico, em colchão quântico, em água quântica, em energia, até em reprogramação de DNA, gente. É tanto absurdo que eu não sei nem o que falar pra vocês. Antes disso, eu já adianto que tem um vídeo meu com o Seixá, que é Marvel e o Reino Quântico, onde a gente vai comentar algumas coisas de física quântica que apareceram nos filmes da Marvel. E a gente vai dizer se tá certo ou se tá errado. Então, aguarda esse vídeo. Vocês já podem aprender mais sobre mecânica quântica no nosso podcast Panoramas, no episódio Quantizar, e sobre física de partículas, no episódio Particularizar. Todos os links vão ficar aqui na descrição. Meu vídeo vai se dividir em algumas partes. A primeira vai ser, respondendo a grande pergunta de vocês, por que o que funciona no mundo microscópico não funciona no mundo macroscópico? Por que que tu tá falando que terapia quântica, cura quântica, tudo isso é balela? Segundo ponto, eu vou comentar sobre o documentário Quem Somos Nós. Não é um documentário, é um filme maluco. Agora vocês vão me perguntar, quem sou eu? Por que que eu posso falar sobre esse assunto? Então, eu sou doutora em Física Teórica de Partículas. Meu nome é Gabriela Bailas. Acabei o meu doutorado na França. Atualmente eu moro no Japão e trabalho como pesquisadora. Eu trabalho numa área que chama QCD, cromodinâmica quântica, que é a teoria que descreve a interação entre quarks e glúons, a força forte. A gente tem quatro forças na natureza, a força forte, a fraca, a eletromagnética e a gravitacional. Então eu trabalho com a força forte, que é a força de interação entre quarks e glúons. Vamos lá, espero que vocês gostem e bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o vídeo explicando a pergunta, ó, eu tenho meu computador aqui, quem acompanha o meu canal já sabe que eu faço roteirinhos e eu escrevo coisas que eu não posso esquecer, porque o meu trabalho não é ser youtuber, meu trabalho é pesquisa científica e nas horas vagas eu faço o trabalho de divulgação científica, então eu não tenho como decorar roteiro e tudo mais. Então eu tenho aqui o meu computador, onde eu faço algumas anotações para lembrar. Então, se tu é novo, já vai se acostumando com isso aqui no canal. Ah, se o nosso corpo é formado de átomos, então por que a quântica não vale para o nosso pensamento, para a nossa energia e para todo esse tipo de coisa que a gente escuta nesses blá-blá-blás pseudocientíficos? Antes disso, vocês vejam um trechinho desse vídeo maravilhoso do canal do Seixá, que fala o que é mecânica clássica, o que é quântica e quais as constantes que trabalham em cada área, digamos assim, da física e os links vão ficar na descrição. Onde é que estamos? Podemos analisar as teorias físicas por meio de suas constantes de acoplamento. As que acompanham o início das equações fundamentais, digamos assim, G, da relatividade geral ou gravitação, H, a constante de Planck que define a mecânica quântica, C, a constante da velocidade da luz, Kb, a constante de Boltzmann da entropia e muitas outras. Mas essas bastam. Primeiro, vamos nos encontrar. Se estamos numa teoria que tem H inexistente e C infinito, ou seja, luz com velocidade instantânea, estamos na mecânica clássica. Se estamos numa teoria com C infinito mais H existente, estamos na mecânica quântica. Se temos uma teoria com H inexistente e C constante, estamos na relatividade especial. Mas se colocarmos G nela, temos a relatividade geral. Se estamos numa teoria que considera tanto H existente e C constante, estamos, de modo resumido, na teoria quântica de Campos. Explicando de uma maneira bem simples, porque aqui a gente não vai ter muito tempo, lembrem do episódio Quantizar, onde a gente fala mais de uma hora sobre quântica. Então a gente tem que na física existem grandezas e escalas. É muito importante pensar sobre isso. Então quando a gente fala de mecânica quântica, a gente está falando de uma escala subatômica, que o tamanho dela é menor que um átomo. Então a gente está trabalhando na escala de Planck. A escala de Planck é o que rege, vamos dizer assim, o que rege o mundo quântico. Se a gente for agora para o nosso corpo, para o pensamento, sei lá, vamos lá, a gente não está mais trabalhando na escala de Planck. Então o que vale para o mundo quântico, mesmo que o nosso corpo seja formado de átomos e etc, ele não vale aqui no mundo macroscópico. O que vale no mundo subatômico, ele é regido, digamos assim, pela escala de Planck. Quando a gente vai para o mundo macroscópico, a gente não tem mais a escala de Planck, como vocês viram no vídeo do Seixá, onde ele fala que a mecânica clássica não considera a escala de Planck. Então se nós formos pensar no nosso corpo como um todo, como uma máquina, a gente tem várias transmissões nervosas, que geram pensamento, impulsos elétricos, etc, etc. Eles não estão trabalhando de maneira quântica, eles estão numa escala macroscópica que é maior que a escala de Planck. Aí a gente vai lembrar que em muitos casos as pessoas usam o exemplo do experimento de fenda dupla. O experimento de fenda dupla, a gente tem que lembrar que ali a gente está trabalhando com elétrons, e a distância das fendas é compatível com a escala que a gente está trabalhando. Então a gente não pode pegar o experimento de fenda dupla, que é numa escala subatômica, com elétron, e generalizar isso para um corpo humano, porque não vai funcionar. O corpo humano trabalha numa escala macroscópica, repito de novo, macroscópica. Então é muito simples de afirmar, existem provas matemáticas, e a gente afirma que numa escala macroscópica, a mecânica quântica é irrelevante. É isso, gente, eu não sei como explicar de outra maneira apenas isso. Numa escala macroscópica, a mecânica quântica vai ser então irrelevante, e a gente não pode então ter todas essas coisas que dizem que a física quântica explica. Eu acho que é importante aqui a gente ter claro que existem duas coisas separadas, que algumas pessoas não sabem separar, e eu vi isso nos comentários. A gente tem, por um lado, o que é fé, o que é crença, o que é até a tua religião e espiritualidade. A gente tem, por outro lado, o que é física e o que é ciência. Então a gente não pode pegar e misturar essas duas coisas, a gente não pode acreditar que a ciência está explicando a espiritualidade, explicando tudo isso que a gente tem como fé. A ciência não fala que tu não pode ter a tua fé, ou que a tua fé está errada. Não, a ciência não fala absolutamente nada sobre isso. Vocês querem acreditar em curas milagrosas, vocês querem acreditar que alguma coisa vai... Eu acho que é mais no sentido de curar, vai curar vocês, ou o dinheiro vai vir, ou etc. Vocês acreditem, porém, vocês têm que ter em mente que o alicerce, que a base desse tipo de afirmação, não é a física, a mecânica quântica, a ciência, a gente não fala nada sobre esse tipo de coisa. Então, gente, quando uma pessoa falar para vocês que a cura quântica, a telepatia quântica, todas as coisas relacionadas à quântica e energia, lei da atração, está errado. Isso é falácia, é mentira, é picaretagem, é falta de ética, é gente querendo tirar o dinheiro de vocês. Então, por favor, tenham sempre em mente que não é verdade. Vocês me mandaram vários vídeos para eu reagir de várias pessoas, mas é tudo sempre a mesma coisa. É gente usando a física quântica para usar de alicerce numa picaretagem, porque a física quântica não vai curar, a física quântica não vai trazer a pessoa amada, não vai trazer o dinheiro. Vocês têm que ter isso em mente, vocês têm que ter um pensamento crítico, porque a maioria dessas pessoas que estão falando para vocês esse tipo de coisa, estão dando curso, eles não são ninguém, eles não são cientistas, eles não são físicos, eles não são ninguém, são pessoas que se formaram ali num final de semana, numa faculdade que ninguém nunca ouviu falar, num curso que a gente nem sabe se existe, e estão dizendo que vão curar vocês e vão pegar o dinheiro de vocês. Bobo está sendo vocês que estão dando dinheiro para pessoas que estão agindo de má fé, com falta de ética. Então tá, vamos falar finalmente sobre o Quem Somos Nós. Ai, gente, vocês me dão até nervoso em vocês pedirem para eu falar sobre o documentário que não pode ser nomeado, o filme que não pode ser nomeado. Então eu anotei aqui, quem é o time que faz parte desse filme maravilhoso que explica para vocês, mecânica quântica, e pessoas estão defendendo fervorosamente esse filme. e fico pensando assim, não, gente, para, não acredita nisso. Então vamos lá definir quem é esse time maravilhoso de pessoas que compõem o Quem Somos Nós, né? Então, essa análise é do Dragões de Garagem, então eles fizeram aqui um guia cético para assistir o Quem Somos Nós. É bem engraçado. Mas, então, a primeira parte, eu vou deixar os links aqui, a primeira parte eles falam sobre quem é esse time maravilhoso, e a segunda parte eles analisam vários momentos do filme. Então vocês podem dar uma olhada. Então vamos lá. Quem é o principal narrador do Quem Somos Nós? É um personagem chamado Hamta, o espírito de um guerreiro de Lemúria. Presta atenção. A pessoa que vai falar pelos próximos 90 minutos com você sobre neurologia e física quântica é o espírito de um guerreiro que viveu em um continente mitológico há 35 mil anos, canalizado por um médium. Essa é a primeira pessoa que vai explicar para vocês mecânica quântica e neurologia. Que é a segunda pessoa que vai explicar para vocês. Jeffrey Satnover. É um médico que acredita que a homossexualidade é uma doença e que ele tem a cura. Mas não é só isso. Além de afirmar que o homossexualismo é um mal psiquiátrico que pode ser tratado com antidepressivos, lembrando que a Organização Mundial de Saúde já já falou, já definiu, decretou que a homossexualidade não é uma doença. Vou deixar só esses parênteses aqui. Então, além disso, ele também afirma que o liberalismo causa danos cerebrais. Esse é o segundo personagem maravilhoso da nossa história. O terceiro é o físico PHD John Hagelin. Um físico teórico com trabalhos publicados na área de supercordas. Mas essa última publicação científica foi em 94. 94, então. Desde então, ele envolveu-se cada vez mais com a meditação transcendental técnica do guru indiano que diz que pode levitar, mas só quando ninguém estiver vendo. Aí é fácil, né? Quero ver levitar quando alguém estiver vendo. Esse não levita, né? Aí vem a quarta pessoa. Ah, e antes que vocês digam assim, ah, mas um físico, não sei o que, gente, tem médico ruim, tem advogado ruim, policial ruim, tem todo tipo de gente que desvirtua, mas não é que uma pessoa vai definir uma classe inteira, tá? Aí vem a quarta pessoa, o quiroprático Joe Dispensa. E pra isso, Clare, a quiropraxia é uma pseudociência e ela não tem nenhuma comprovação científica, tá? E aí vem o Michael Ledwitz, ex-quase-arcebispo de Dublin, na Irlanda. Ele mudou o seu nome para Michael e foi afastado da Igreja Católica por defender a tese de que Jesus Cristo tinha um irmão gêmeo idêntico. Ah, e ele fala sobre Jesus Quântico, só pra vocês terem uma ideia. E embora essa seja a versão do seu afastamento, na verdade, ele foi acusado de abusar sexualmente, tá? De um jovem seminarista, caso que foi resolvido mediante um acordo financeiro. Esse é o outro personagem da história. E aí o quinto personagem da história vem um pobre coitado perdido que é um físico, realmente um físico, que é o David Albert, que é professor na Universidade de Colômbia. E ele é um físico respeitável com credenciais sólidas, porém, ele foi enganado. Então vamos lá. Todas essas pessoas que eu falei pra vocês, exceto o físico enganado de Colômbia, eles são todos membros dessa seita que chama Ramita. Então esse espírito, guru, não sei o quê, eles são de uma seita onde eles defendem terra plana, alienígenas, blá blá blá, todas as rices, né? E aí eles cobram montes enormes de dinheiro pra pessoa participar. Então na verdade, esse filme é pras pessoas irem pra essa seita. E essas pessoas que participam do filme, exceto o físico de Colômbia, eles são todos dessa seita. Agora sobre o físico, tá? Ele ficou chocado ao ver como as entrevistas que deu foram editadas de maneira a dar a entender que ele compactua com as opiniões místicas dos produtores do filme. Então eu vou ler exatamente o que ele falou. Eu fui editado de maneira a suprimir completamente meus verdadeiros pontos de vista sobre o assunto que o filme trata. Eu sou, na realidade, profundamente contrário às tentativas de unir física quântica à consciência. Mais ainda, eu expliquei tudo isso com grandes detalhes em frente à câmera para os produtores do filme. Se eu soubesse que eu poderia ser tirado de contexto tão radicalmente, eu com certeza não teria aceitado participar do filme. Parafraseando aqui o Dragões de Garagem, quem é, quem são as pessoas que fazem parte desse documentário? Um ex-padre que pregava o evangelho do irmão Gêmeo de Jesus, um médico que quer curar os gays e acha que os liberais são retardados mentais, outro que exerce uma terapia não reconhecida pela ciência, um físico praticante de levitação, um cara morto a 35 mil anos, baixado em uma dona loira e em má companhia nessa turma, um físico sério enganado pelos discípulos de uma seita maluca. Bem, agora que vocês já sabem onde está pisando, vamos assistir o filme. Então, na parte 2, eles comentam sobre o filme. Então, para quem falou sobre o Quem Somos Nós, eu só gostaria de falar para vocês documentário que não deve ser mencionado, não caiam nessa falcatrua. Olhem as pessoas que vocês estão decidindo acreditar e vocês estão falando que isso é física de verdade, é algo sério. E junto com esse pacote de Quem Somos Nós, a gente bota o segredo, a gente bota amitigosome, a gente bota todos esses brasileiros aí que estão falando de reprogramação de DNA, de energia quântica, cura quântica, tudo balela, gente. Vocês têm que ver quem são as pessoas que estão conversando com vocês, explicando para vocês física quântica, para vocês entenderem que esse tipo de gente só quer tirar o dinheiro de vocês e enganar vocês. É falcatrua, é picaretagem, picareta. Depois que eu já desabafei, então tá, vamos continuar. Uma outra página que vocês olhem sobre o Quem Somos Nós, página chamada Sem Ciência, de um doutor da USP, tá? Então eu vou mostrar para vocês um trechinho que ele fala na página deles, que é, concluindo, dizer que uma bola não é sólida somente porque os átomos que a constituem possuem um monte de espaços vazios, é quase a mesma coisa que dizer que ela não é sólida porque é oca, é falso. Já na escala atômica, um átomo exerce sobre seus vizinhos uma forte força de natureza eletromagnética. Estas forças são como as vigas, invisíveis, ou molas rígidas, como preferem os físicos, da estrutura molecular que mantém o edifício da matéria de pé. Até hoje, a superposição quântica nunca foi observada em objetos maiores do que algumas dezenas de átomos, e há bons motivos para acreditar porque nunca será conforme veremos. Então, assim, gente, dizer que uma bola é oca porque ela não tem nada dentro é falso, porque dentro do oco a gente tem gás, e o que é gás é átomo, é molécula, então ela não é bem oca. Além disso, esse é um dos argumentos que eles usam lá no documentário que não deve ser nomeado. O oco, então, vai passar uma parede, vai atravessar uma parede, uns que eu blá 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 todo lá daquele filme. Então, gente, é importante vocês serem pessoas críticas e vocês saberem quem eu vou acreditar, em quem eu estou acreditando para não cair nesse tipo de lorota. Então, eu já deixo aqui. Todo mundo que me mandou para reagir a alguma coisa me perguntou sobre alguém que eu não falei especificamente, é picareta, é falácia, é mentira, e vocês assistam esse vídeo aqui. Continuando as minhas dicas, se vocês quiserem aprender sobre mecânica quântica, sobre física de partículas, de uma maneira didática, fácil, legal, eu recomendo o livro Discreto Charme das Partículas Elementares, da professora Maria Abdala, o link vai ficar na descrição, e também Alice no País do Quântum, que é um livro também escrito por um físico, onde a gente tem uma paródia da história da Alice no País das Maravilhas, porém, ela está no mundo quântico. Esses dois livros são bem legais para aprender mais sobre mecânica quântica, sobre física de partículas de uma maneira séria, sem colocar espiritualidade e misticismo no meio, porque, como a gente viu, são coisas separadas. Mas duas coisas que eu queria falar para vocês nesse vídeo. A primeira é uma petição para ir para o Senado um projeto de lei que ele quer proibir o uso do termo quântico em áreas fora da física. Não é bem proibir o uso, é levar para esferas maiores essa discussão, porque enquanto a gente não levar para o Senado, não levar para fazer uma política pública, a gente só está aqui, debatendo no YouTube, debatendo no nosso grupinho, no nosso mundinho, e isso não é a melhor opção. A melhor opção é que mais gente conheça o problema e mais gente discuta o problema. Isso não é que se 20 mil, a gente precisa de 20 mil assinaturas online, a gente tem quase 10 mil. Não é que se essa lei, esse 20 mil chegar, que a lei vai existir. Não. Ela vai ir pro Senado, vai ter uma discussão, possivelmente físicos, vão entrar na discussão, vão tentar entender o que está acontecendo e muitas pessoas estão sendo enganadas, gente. Pessoas que estão recebendo... Assim, se tu está em depressão, tu está enganado, tu vai acreditar em qualquer coisa para ficar bem. Ninguém quer ter um pensamento suicida, ninguém quer estar em depressão, ninguém quer estar triste, a gente quer estar feliz. No momento que tu está triste, no fundo do poço, tu acredita em qualquer coisa. Aí vem um fulano e te fala assim, não, de acordo com a física, a física quântica é isso, blá, 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 blá. Aí para de tomar remédio, deixa de tomar remédio. Vai fazer... Tipo, vai, vai, vai pensar que vai dar certo, a pessoa vai se desacreditar e vai se matar, vai pular de uma janela porque o idiota foi lá e está comentando que a física vai curar. E não é verdade, a gente precisa discutir isso e levar para esferas maiores essa discussão de pessoas se apropriando de um termo físico para falar uma mentira. é tu contar uma mentira e botar a física. Sabe por quê? Porque no momento que tu diz que é científico, tu dá validade para o que tu está fazendo. Eles sabem que o que eles estão fazendo está errado e mentirou. Aí eles precisam usar alguma coisa de ciência para poder validar aquela mentira. Então, é só por isso que eles usam os termos de física quântica, mecânica quântica, ciência. Mentir, é para tirar o dinheiro de vocês e para validar uma mentira. A última coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês compartilhem uma carta aberta que eu escrevi à Sociedade Brasileira de Física. Eles têm o Twitter, Sociedade Brasileira de Física, e o Facebook, Sociedade Brasileira de Física, e o e-mail. Eu vou deixar tudo na descrição e eu vou copiar a carta e eu peço que vocês compartilhem nas minhas redes sociais, Bibibailas. Vai estar tudo escrito lá e vocês compartilhem. Eu vou botar lá e vou pedir que vocês compartilhem até a Sociedade Brasileira de Física lê o que eu escrevi e tomar uma atitude e tomar medidas. Vamos todos juntos, como físicos, como cientistas, como amantes da ciência, impedir que esse tipo de prática continue existindo. Então eu peço a colaboração de todos vocês para que a Sociedade Brasileira de Física tome uma atitude para que esse tipo de prática pare de crescer exponencialmente, para que eles parem de tirar dinheiro das pessoas e que a gente consiga falar sobre mecânica quântica sem aparecer gente no meio falando sobre telepatia, terapia quântica, água quântica, reprogramação de DNA e tudo mais que as pessoas falam. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço todo mundo que está aqui no canal, que está comentando, compartilhando, se inscrevendo. Espero que vocês gostem dos meus vídeos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!